Olá, seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências. É que você terá uma nova visão do mundo que foi escondido de nós. Um plano estendido e não rotativo, criado pelo Criador e não por uma explosão. A Terra Plana. Se inscreva agora mesmo no canal, já deixe seu like e embarque você também nessa aventura. Olá meus amigos, Ale aqui. E galera, nesse vídeo nós vamos levantar um questionamento. Inclusive, eu já comentei em uma live, mas eu tinha prometido um vídeo, então está aqui. Nós vamos questionar aqui esse satélite Starlink. Beleza? Então, isso aqui é um fato, tá galera? Várias pessoas já viram isso no céu. Ele passa como se fosse um trenó, um trem cheio de luzinhas no céu. Um atrás do outro, enfileirados. Então, vários civis, pessoas que nem estão dentro do assunto Terra Plana, Terra Globo. Já fotografaram, filmaram isso no céu. Então, é um fato. Mas, galera, a gente tem que questionar tudo que vem aí dessa falsa ciência, beleza? Esse é o nosso trabalho, é questionar esses caras aí. Porque, de premissa, eles já afirmam que a Terra é um globo e a gente sabe muito bem que a Terra é plana, não rotativa, criada pelo Criador aí. E não por uma explosão, que nem eles falam. Mas vamos continuar. Então, vamos questionar tudo desses caras. O primeiro questionamento que eu ergo aqui, galera, é o seguinte, tá? A SpaceX afirma que esses satélites, galera, são pra comunicação, pra fornecer internet, pra lugares longínquos, por exemplo, no meio da Amazônia lá, que não chega a fibra ótica, Pantanal, Mato Grosso, lugares assim de difícil acesso, aonde a fibra ótica não chega. Beleza, uma boa desculpa. Tudo bem, vamos fingir que a gente acredita. Mas vamos continuar questionando. Mas tem um porém aí, galera. Se é pra fornecer internet pra lugares longínquos, eles não teriam que ficar espalhados um longe do outro? Por exemplo, um acima do Rio Grande do Sul, outro acima de Brasília, outro acima da Amazônia, outro acima do Mato Grosso, outro acima do Acre e Nordeste. Não seria assim? Eu acho que qualquer pessoa que trabalha com telecomunicação, com internet, vai concordar comigo. Mas por que eles estão um enfileirado atrás do outro, um grudado no outro? Não faz sentido. Não faz sentido. Se é pra cobrir uma área maior, se é pra abranger uma área maior, como um país inteiro, por que eles estão assim enfileirados, passam como se fosse um carrossel no céu? Como se fosse um trenzinho luminoso no céu? Não faz sentido isso aí. Então são vários satélites grudados um no outro? Ué, peraí. Não entendi essa parte aí, meus amigos. Não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Tá? Pra mim, galera, isso não tem nada a ver com internet. E essa história de Starlink aí tá mal contada, meus amigos. Isso aí, algo de errado aí não tá certo nessa história. Como eu falei, se fosse pra fornecer internet, eles teriam que estar um longe do outro, cara. Um longe do outro. Pra fazer uma rede, né, no céu aí, né, fornecendo internet. Então eles passam enfileirados, um pertinho do outro, né, um colado no outro, né, ali no céu. Hum, galera. Assim, galera, o governo norte-americano, ele sempre quis ter armas, tá, nucleares no suposto espaço, né, que eles falam aí, né, pra ter um ataque mais eficaz e mais rápido aí aos seus inimigos, tá? Eu tô desconfiado, galera, que isso aqui, tá, o governo americano, ele contratou aí SpaceX pra colocar isso lá em cima, tá? Tá, mas ali, como é que fica flutuando isso lá em cima? É isso que a gente vai ver, tá? Podem ser balões pendurados em balões de alta pressão, né, com gazelle? Pode, pode ser também, isso é uma hipótese também, tá? Mas tem outra coisa aí, galera. Perdão, tem outra coisa aí, tá? Olha isso aqui, galera. Vocês se lembram do filme Guerra nas Estrelas? Que as navezinhas tinham uma propulsão ali, né? Baseado na ficção científica, né? Hum, meus amigos, se lembram disso aqui? Olha bem pra essa imagem aqui, ó, ali atrás da navezinha. Pois é. Será que eles conseguiriam replicar isso na vida real? Será que a vida imita a arte ou a arte imita a vida? Tem essa frase aí. Olha o que eu encontrei aqui, galera. Olha isso aqui, tá? Sabe o que é isso aqui, galera? É propulsão a íons. Olha um satélite aqui. Isso é propulsão a íons, galera, de íons. Propulsor de íons é um dos diversos tipos de propulsão espacial, que utiliza feixes de luz à base de energia elétrica. Especialmente, especificamente, melhor dizendo, Esta propulsão de energia deve ser de base nuclear, pois a força de impulsão é muito forte. A introdução desse método só pode ser feita com um jato de energia elétrica, que dá uma força de propulsão maior. Portanto, esse método se baseia num reator nuclear, onde toda a energia nuclear será expelida intensamente. Meus amigos... Se lembram disso aqui, né? Propulsão a íons. Já apareceu nos filmes... Galera... E se eu contar pra vocês que, de repente, isso aqui são armas nucleares que estão no céu? Né? É uma guerra por poder. Né? O sistema é isso. É uma guerra por poder. Quem tem a melhor arma, manda. Não é verdade? Né? Tanto é que países que não tem bomba nuclear nem pia. Né? Perto desses caras. Né? E será, galera, que a ISS... Ela não tem também um sistema de propulsão a íons? Tripulada, com certeza, ela não é. Ela é um objeto que passa também no céu. Tá? Isso é um fato. Várias pessoas já viram. Tá? E a ISS passa no céu. Tripulada eu tenho certeza que não é. Porque não ia estar pessoas a 27 mil quilômetros por hora dentro de um objeto. O próprio corpo humano não aguenta essa velocidade. Não aguenta. Né? Então, galera... Será que a ISS também não tem esse mesmo sistema de propulsão a íons? Será, meus amigos? Pois é. Né? Será que o Starlink tá pendurado em balões? Pode ser. Será que é esse sistema de propulsão a íons? Pode ser também. E a ISS? Também. Tá? Mas como ali que eles iam estar flutuando na Terra plana? Meu amigo. Eles estão voando na expansão. Aqui, ó. Voando na expansão. Né? Em altas altitudes. Né? Circulando o plano terrestre. Acima de nós. Né? Então... Propulsão a íons. Me lembro que é um reino elétrico, né? Tudo aqui é eletricidade. Né? Fica aí esse questionamento. Me deixe nos comentários, galera. A sua opinião. O que você acha disso tudo? Propulsão a íons. E também eu gostaria da sua opinião sobre esse assunto aqui também. Né? Porque não faz sentido, galera. Satélites um perto do outro não faz sentido. Pra abranger uma área maior, eles teriam que estar espalhados no céu. Não um coladinho no outro. Negativo. Eles teriam que estar espalhados no céu. Né? Pra abranger uma área maior. Né? Então, galera. Deixe aí sua opinião nos comentários sobre isso. E sobre... Aí, propulsão a íons. Hum... Eu acho que a gente descobriu alguma coisa aí, meus amigos. Então, muito obrigado pela sua presença. Toda honra e glória ao nosso criador. A gente vai ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo. Valeu! E aí? Valeu! E aí? Amém. Amém. Amém.